Olá, bom dia, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano, e bom dia aos ouvintes que nos acompanham aqui no Café Hoje. Presidenta, há um ano o governo federal distribui de graça remédio para asma pelo programa Saúde Não Tem Preço. Esta é uma ação muito importante, principalmente nessa época do ano, quando as crianças e os idosos sofrem muito com os problemas respiratórios. Como está a distribuição desses medicamentos, Presidenta? Olha, Luciano, o programa Saúde Não Tem Preço tem tido resultados fantásticos. Desde que começamos a distribuir os remédios de graça para o tratamento da asma no ano passado, nós já beneficiamos 781 mil pessoas em todo o país. Você sabia, Luciano, que a asma é a segunda principal causa de internação de crianças de até 5 anos no nosso SUS, no Sistema Único de Saúde? Para você ter uma ideia, Luciano, com a distribuição gratuita desses remédios da asma ou da bronquite, como muita gente conhece essa doença, em um ano nós tivemos 20 mil internações a menos no SUS por conta da asma. Uma redução de 16%. Isso porque o uso correto da medicação, Luciano, evita uma complicação como uma pneumonia, por exemplo, que pode levar à internação. A minha filha, Luciano, tinha asma e eu sei o que uma mãe sofre com uma criança com asma. Cada internação que evitamos com a distribuição gratuita de remédio é mais qualidade de vida que levamos ao paciente e à família do paciente. Agora, conta pra gente, além do remédio para a asma, como anda a distribuição gratuita de outros medicamentos para a população brasileira? Luciano, você sabe que com o programa Saúde Não Tem Preço, nós também distribuímos de graça, nas farmácias, remédios para o combate à hipertensão e ao diabetes. São duas doenças crônicas, Luciano, ou seja, daquelas doenças que precisam ser tratadas a vida toda, mas que podem ser controladas. Então, eu tenho orgulho de te dizer que desde que nós começamos a distribuir esses remédios contra diabetes e hipertensão gratuitamente, logo no início do meu governo, muitas pessoas, Luciano, passaram a fazer o tratamento de forma correta, porque o medicamento está ali garantido, não há interrupção. Olha só que bons resultados nós temos. Hoje, 16 milhões e 400 mil brasileiros e brasileiras fizeram ou fazem o tratamento de hipertensão, diabetes ou asma, pegando remédio de graça numa que tem farmácia popular. Luciano, eu, aliás, queria aproveitar aqui o café para fazer um apelo aos nossos ouvintes, que além de tomar remédio, é preciso se cuidar. É muito importante manter uma vida saudável. O que é uma vida saudável? Uma vida equilibrada, com uma comida saudável e também com exercícios físicos sistemáticos. Bom conselho, presidenta. E como as pessoas têm acesso a esses medicamentos de graça? Todos os medicamentos gratuitos, tanto aqueles para asma, como aqueles para hipertensão e diabetes, estão disponíveis nas farmácias da rede. Aqui tem farmácia popular. Para retirar esses remédios, Luciano, o paciente precisa apresentar a identidade dele, o CPF e a receita médica dentro do prazo de validade. A receita pode ser tanto de um médico do SUS como de um médico particular. Presidenta, a distribuição gratuita de remédios mudou a vida de muita gente que precisa fazer o tratamento de forma continuada, não é? É verdade, Luciano. Mudou muito a vida de muitas pessoas. Veja você, esse era o caso da Viviane dos Santos, mãe do Levi, de dois aninhos lá de Itajaí, em Santa Catarina. A Viviane conta que era muito difícil cuidar do Levi quando a asma atacava o menino. Ele passava uma semana bem, mas logo a crise voltava e os gastos com remédios eram muito altos, até que um dia, Luciano, uma médica do Poço de Saúde, receitou um tratamento de quatro meses para o Levi, com dois remédios que poderiam ser retirados da rede a que tem farmácia popular. De início, a Viviane não acreditou que os remédios sairiam de graça e sem burocracia, mas hoje ela diz que é uma felicidade poder contar com o apoio do governo para cuidar do Levi. Maravilha, presidenta. E outra coisa, além desses remédios gratuitos, tem outros medicamentos oferecidos com desconto? Olha, Luciano, tem sim, viu? Além dos medicamentos de graça para asma, hipertensão e diabetes, o programa Farmácia Popular oferece vários outros com 90% de desconto. São para o controle do colesterol, do glaucoma, da rinite, osteoporose, doença de Parkinson, além de anticoncepcional e fraldas geriátricas. Agora, Luciano, eu quero dizer que desde o início do meu governo, nós também aumentamos o número de medicamentos gratuitos. distribuídos nos hospitais e nos postos de saúde. Passamos de 550 para 800 tipos diferentes de medicamentos. São medicamentos contra as mais variadas doenças, desde o câncer, a hepatite, o reumatismo, a hemofilia, a AIDS e muitas, muitas outras. Nós investimos, Luciano, 11 bilhões de reais por ano para fornecer todos esses medicamentos para a nossa população. E não sei, Luciano, se você sabe, mas nessa lista há remédios muito modernos e muito caros, que chegam a custar até 20 mil reais a dose mensal. Esses remédios, Luciano, comprados e distribuídos pelo nosso sistema público de saúde, o SUS, ajudam a melhorar milhões de vidas. Pessoas que não poderiam jamais comprar esses medicamentos com seu próprio salário. Isso, Luciano, é que é uma questão de justiça. Todo brasileiro deve ter acesso ao tratamento e aos remédios que precisar, independentemente da renda ou da condição social. Presidenta, e esses medicamentos de alta tecnologia já começam a ser produzidos aqui no Brasil? Ah, Luciano, começam sim, porque o nosso governo está apoiando os investimentos na pesquisa e na produção de vacinas. E também na produção de alguns desses medicamentos de última geração, que são usados no tratamento de doenças graves. Com isso, os preços desses medicamentos e vacinas caem bastante para o governo, que é um grande comprador. Funciona assim. Nós fazemos parcerias com laboratórios privados para o desenvolvimento de vacinas e remédios, que vão ser vendidos a preços mais baixos para o SUS. Depois, esses laboratórios começam a transferir a tecnologia para os nossos laboratórios públicos, o que ajuda o preço a cair ainda mais, Luciano. E parece que a senhora vai visitar uma dessas fábricas nessa semana, não é mesmo? Vou sim, viu, Luciano. Amanhã eu vou lá a Itapira, no interior de São Paulo, inaugurar a nova unidade de uma fábrica de medicamentos, que vai produzir, Luciano, remédios para o tratamento do câncer. Ela foi construída com base nessa parceria da iniciativa privada e com financiamento do BNDES, o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e da FINEP, a nossa financiadora de projetos de pesquisa. Cada parceria para a produção de medicamentos que nós fechamos com o laboratório, Luciano, significa mais remédios de qualidade. E, óbvio, Luciano, uma importante economia para o Ministério da Saúde. E esse processo todo já está dando resultado, Presidenta? Está sim. Um ótimo exemplo é o da vacina contra o HPV, que vai ser oferecida de graça a partir do ano que vem para as meninas de 10 e 11 anos. Eu não sei se você sabe, Luciano, mas o HPV é o vírus responsável por 90% dos casos de câncer de colo de útero no Brasil. Graças à parceria que fechamos neste ano para a fabricação da vacina aqui no país, conseguimos baixar o preço de cada dose para R$ 30,00, que é o menor preço do mundo, Luciano. Com isso, nós vamos conseguir imunizar mais de 3 milhões de jovens no ano que vem. Sabe, Luciano, ainda falta muito, nós sabemos, e temos grandes desafios pela frente. Mas nós estamos trabalhando firme e avançando a cada dia para garantir um bom serviço de saúde e a melhoria das condições de vida da nossa população em todo o Brasil. Ah, Presidenta, a conversa está boa, mas o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado por mais esse café. Luciano, obrigada. Uma boa semana para você e para os nossos ouvintes que nos acompanharam até agora. Até a semana que vem, Luciano. Você que nos ouve pode acessar o Café com a Presidenta na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá! Café com a Presidenta